Elvis não morreu Elvis continuou a vivos Com sua dança Com sua guitarra E com sua voz Com sua dança Com sua dança Elvis não morreu Elvis não morreu Eu vi Acontecer Liberdade É o que faz Eu vi Contar A realidade É o que faz Elvis não morreu Elvis continua vivo Com sua dança Com sua dança Com sua guitarra Com sua dança Com sua dança Com sua dança E com sua dança E com sua dança Com sua dança E com sua dança Que morreu Que morreu na tragédia De agora a pouco No dia 3 de agosto de 2014 E aos tripulantes também Com sua dança E a família de todos eles Eu vi Enfim